Dez unidades da Embrapa participaram da 46ª edição da Expo Inter em Esteio. De 26 de agosto a 3 de setembro, em torno de 40 tecnologias estiveram em exposição no estande conjunto com os Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Pesca e Aquicultura no Pavilhão Internacional. O destaque foram cinco lançamentos no dia 31 de agosto. Uma nova variedade de morango de sabor mais doce, desenvolvida em pelotas e que promete mais tempo de safra e de prateleira. Já de Bagé, as novidades envolvem ferramentas para a pecuária. Uma calculadora para melhores acasalamentos, uma avaliação genômica para hereditariedade da eficiência alimentar, um índice que identifica a hereditariedade da qualidade da carne e uma ferramenta web para a seleção e organização de informações de animais para leilões. Embrapa, mais uma vez, mostrando como a ciência e a tecnologia pode melhorar a produção e a produtividade, melhorar, ajudar o produtor rural a melhorar seu sistema de produção, sua renda. Então isso é orgulho para todos nós. Também foram lançadas três publicações com foco na pecuária e assinadas quatro parcerias para fortalecimento de pesquisas em pecuária e viticultura, principalmente. O momento de lançamentos das tecnologias contou com a presença de autoridades do setor, parlamentares, secretários de Estado, parceiros e empregados de unidades da Embrapa de diversos locais do país. Nesses últimos 50 anos que a Embrapa foi criada, nós vimos que a nossa agropecuária, na verdade, ela avançou justamente pelas bases da ciência e tecnologia. Para nós continuarmos como protagonista em agricultura tropical, nós precisamos de investimento, tanto de custeio e infraestrutura. Para fazer a transição da Embrapa dos 50 anos para a Embrapa mais 50. Sílvia ainda acompanhou comitiva do ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que também participou do ato de lançamentos. Em coletiva de imprensa com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e durante a cerimônia, Fávaro abordou o papel da Embrapa no desenvolvimento da agropecuária nacional nos últimos 50 anos. Mas também falou de futuro, de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento para a Embrapa, que prevê cerca de R$ 1 bilhão em recursos. E da priorização da empresa pelo governo federal nos próximos anos. A Embrapa que é um dos maiores orgulhos brasileiros. Ao fazer 50 anos, inova, trazendo a primeira mulher para presidir a empresa. E vir aqui, fomentar o desenvolvimento tecnológico da agropecuária gaúcha. No momento de retomada da autoestima dos produtores e produtoras. E a Embrapa participando, fazendo convênio, participação, lançando novidades, inovações tecnológicas, é a certeza que o Brasil continuará sendo o grande celeiro do mundo através de ciência, tecnologia. E a Embrapa vai continuar tendo um papel fundamental para isso. Ao longo da semana, as tecnologias da Embrapa ainda foram apresentadas nesta área do stand, chamada Arena Agro. Dividindo espaço com outras atividades das instituições parceiras. Todos os dias, houve a apresentação e degustação do novo morango. E também palestras sobre cultivares de forrageiras e de batatas doce. Além de momento de celebração dos 10 anos da cultivar de capim sudão BRS Estribo. Mas as tecnologias da Embrapa não ficaram restritas apenas a este espaço. Bom, nós chegamos aqui no espaço da Emater RS Ascar, onde há uma diversidade de tecnologias, principalmente para a agricultura familiar. Nós estamos com a presidente da instituição, Mara Saffeld. E a gente está em frente aqui a uma área dedicada à produção de leite, tem vitrine de pastagens. E eu queria, Mara, que tu falasse um pouquinho sobre essa parceria aqui. A Embrapa já está há vários anos aqui na Expo Inter, nessa parceria, mostrando tecnologias para essa área. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. A parceria com a Embrapa não é só seis anos aqui dentro do espaço da Emater, na Expo Inter. Eu, por exemplo, trabalhei dentro da Embrapa há sete anos e meio. A Embrapa, para mim, é a minha segunda casa. Então, é muito importante essa parceria, porque a Embrapa gera tecnologia para nós, da extensão, levarmos para os nossos produtores. E, dentre as tecnologias geradas, uma de mais importância, na minha opinião, são as pastagens. Principalmente porque a minha vida inteira de extensionista, eu trabalhei com gado leiteiro e eu sempre falava nas reuniões técnicas que mais importante do que genética e outros fatores era a alimentação de qualidade que tivéssemos disponíveis. E eu sou uma fã do curumim, do capiaçu, desses pastos que a Embrapa tem trabalhado e tem disponibilizado para nós levarmos aos nossos produtores. Paralelamente aos espaços institucionais, a Embrapa ainda esteve envolvida com atividades em outros parceiros. Uma delas foi o lançamento, no dia 28 de agosto, da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. A Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, no município gaúcho de Capão do Leão, sediará o evento pelo sexto ano consecutivo, em 2024. Neste mesmo dia, Embrapa e Federa Arroz ainda assinaram um termo aditivo que garante a realização do evento no local até 2027. E quando nós falamos em gestão, nós não estamos mencionando somente a gestão agronômica. Esta gestão tem que ser administrativa, gestão econômica. A gestão agronômica continua no processo, mas eu tenho que ter uma gestão cada vez maior de todo o processo de produção. Então, são gestão de pessoas também, enfim, tudo o que compõe este grande sistema de produção que nós temos dentro da porteira. A expectativa, finda agora a pandemia, é aumentar ainda mais o público, sendo que o público de interesse são os produtores rurais, o evento é focado em tecnologias para os produtores rurais. A outra questão é que, como o próprio nome do evento diz, extrapola a cultura do arroz, agora com a soja, com o milho, com o trigo, com a pecuária, enfim, um evento multissafras. Realizada anualmente no Parque Assis Brasil, em Esteio, a Expo Inter é considerada a maior feira do setor agropecuário da América Latina. Segundo dados da organização, nesta edição houve incremento recorde de público e negócios. Nos nove dias de evento, foram cerca de 820 mil visitantes e quase 8 bilhões em comercialização.